Mano Bilas, diga. Hoje eu trouxe um Instagram... BALA! O nome do Instagram é Simblings... Meia foda de falar essa palavra. Simblings, Simblings, parentes ou namorado. É isso, já gostei do nome. Nós vai ver umas fotos de duas pessoas e nós vai ter que falar. Essas pessoas são irmãos ou primos ou namorados. Perfeito. Tota a vinheta. Calma, calma, calma. Antes eu vou fazer uma recomendação para você. Rapaziadinha que está com vontade de conhecer gente nova, conversar um pouquinho, eu apresento para vocês o Project Z. É um aplicativo de comunidades onde você pode achar várias pessoas que tem o mesmo interesse que você. É só baixar ele aqui na descrição e na hora de você fazer a conta, você vai usar o código 1000DD para me dar aquela força. E entrando no aplicativo, você vai ver as opções de chat que você tem. Pode conversar com alguém por texto, você pode conversar com alguém por voz. Ou você pode usar o Garrafa Deriva, onde você escreve uma mensagem e a pessoa que pegar essa sua garrafa vai conversar com você. E vice-versa, você também pode escolher a garrafa de alguém para conversar. O aplicativo está recheado de grupos e chats de tudo que é tema que você imaginar. Tem anime, tem filme, tem música. Além disso, você pode até assistir vídeos com a galera lá dentro. Inclusive, tem o grupo e o chat do canal. Então, se você quer conversar e conhecer gente que acompanha o canal, falar memes, etc. Não esquece de baixar ali na descrição e usar o código 1000DD. É nóis. Vamos lá aqui ó, 50x50. Esses dois. Minha opinião, olhando esse aqui parece namorado. Cara, eles... Que difícil, mano. Eu acho que eles são irmãos. Por quê? Porque não está com uma proximidade tão próxima assim para ser um namorado. Está tipo, está suave, tá ligado? Eu consegui tirar uma foto aqui com o meu irmão. Tipo, chega aí. Não sei, agora fiquei em dúvida. Está bem perto, né? Eu não consigo traçar uma semelhança visual deles, tá ligado? Ai, tem isso, né? Isso está mó fotinho de namorado. Vou ir contigo nessa daí. Eu acho que é namorado. Yes! Yes! Porra! Eu não estava maluco. Esse aqui, eu já acho que é irmão. Porque ela está toda fofinha e ele está tipo, tá ligado? Postura. Se fosse namorado, ele está com uma mãozinha no ombro dela, na cinturinha. É isso aí. Tem um ponto interessante o esquema da... Mas é que ela está bra... Não sei, mano. Está fotinho de irmão, mano. Você acha que isso é fotinho de irmão, mano? Eu acho que isso aqui é fotinho de irmão. Tu consegue... É que... A Maria está na cabeça de cada um. Eu acho que eles são namorados porque ela está muito... E ele está tipo, caralho, eu sou pica. A boca é muito diferente, cara. Então, é isso que eu estava pensando. Eles não são parecidos. Eles não são parecidos. Eu estou... Eu estou certo, é isso aí. Eles vão ser irmãos, sim. Puta, mas agora... Agora me pegou desprevenido. Mano, isso aí não é irmão. Isso aí é namorado. É, isso aqui é namorado. É namorado. Se eu estiver errado, eu vou ficar chateado. Eles são... Eu ia ter um ponto e eu me tirei ele. É que essa foto deu uma pegada, mano. Então, cara... Mas essa aqui é muito foto de parente. Isso aqui é irmão. Isso aí é irmão. Não, irmão. Eles são idênticos, mano. Eles são idênticos. Bati a cara na foto e vi que era assim na foto. Nemo olho, mesmo beijo. Concordo, concordo 100%, irmão. Hã? Arting. Que que é isso? Era pra ser dating. Eles não são irmãos, cara. São namorados. Nossa, eu achei que era adotado. Ah, não. Isso aqui é irmão. O cabelo é o mesmo, mano. Cabelo é igual... É, mano. Até o rosto. 100%, 100%. Esse é o único. Até agora que eu olhei e falei... 100%. Mano, isso aqui é irmão. Nada muda a minha cabeça. Vai ser mentira se aparecer namorando. Mano, olha o rosto dele. Olha o rosto dela. Parece que só usou o face-up, mano. Não. Mentira, mentira. Não, não, não. Tá namorando irmão, porra. Foda-se. Não, não, não. Eles são idênticos, velho. Que medo disso aqui. Caralho, que jogo de filha da puta. Puta, deu uma pegada. A boca é muito diferente, mano. A boca dessa aqui é pra dentro. E aquela ali é pra cima. Pra cima. Já que a gente já errou tudo. Eu tava pensando em ir sempre ao contrário do meu primeiro pensamento. Eu vou seguir essa lógica, então. Eu olhei pra pessoa e falei irmãs. Então elas são namorando. Sério? Eu olhei e vi ao contrário. Então elas são irmãs. Eu não sei o que eu falei. Eu quis falar o que tu falou. Mas agora eu vou ficar com o que eu falei antes. Elas são namorando. Tá bom. Pra mim, elas são irmãs. Yes! Yes! Eu tinha certeza que a minha lógica ia fazer sentido em algum momento. E fez de primeira. Mano, não. Tem uma coisa parecida, velho. Desde o cabelo até o queixo. O queixo é parecido. Isso aqui tá com fotinho de irmão. Namoral? Se fosse fotinho de namorado, normalmente é um do lado do outro. Tá ligado? Isso aqui é tipo casamento do irmão. Nossa, eu descobre completamente. Isso aí tá 100% namorando. O nariz é igual. A boca é igual. Tá louco. Isso aí, irmão. Quer dizer, não. Viu? Cara, puta que pariu. Todos, mano. Eu acertei um até agora. Isso é foto de casal. Agora eu vou ter que concordar. Isso é foto de casal. Bala. Foto bala. De um casal. Se você for irmão, mano, eu vou ficar maluco, tá? Bota um... Tu viu que é um poste? Acho que é irmão, mano. Olha os namorados agora, hein? O meu gente foi destruído. O que que é isso, cara? Vocês não sabem tirar foto, rapaziada. Meus conceitos tão na minha cabeça assim, ó. Pau, 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 pau. Acertou aqui, dá uma paz de espírito. Mas quando tu erra... Parece que tem alguém aqui sim no teu tolo. Tá! Tá! Isso é mãe e filho. Parece muito, cara. Não, não, não. Calma. Parou, parou, parou. Agora falando sério. Se isso aí não é irmã e irmão... Parou. Os dentes é igual, cara. Eu juro que eu vou embora agora do meu quarto, mano. O dente é a mesma coisa. Eles são... Mano... Pô, eu vou levantar e vou embora. Oh, bagado! Não, 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 não. Não, 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 não. Chaco. Acabou. Não tenho vídeo merda mesmo, por favor. Caralho, cara! Errado! Todos que a gente pensa... Que eu pensei até agora tá errado. Agora eu vou fazer alguma coisa. É verdade. Eu tinha feito a minha estratégia e não segui. Eu tinha aderido ela e eu esqueci também. Casal. Irmão. É verdade, irmão. Porque eu pensei que era um casal. Mano, mano, mano. Não. Tá. Agora eu vou falar muito sério. Dentre todos até agora, esses dois é um ctrl c, ctrl v um do rosto e do outro. Não é possível, cara. Esses dois tão igual. Tô falando muito sério. Se vocês não forem irmãos, eu tenho algum problema de reconhecer outras pessoas, pô. Então, eu bati o olho e falei, casal. Mas como minha cabeça não tá acertando nada, eu vou falar que é irmão. Então meu chute é irmãos. O semblante dos dois é igual, cara. É a mesma pessoa. Isso aí, irmão. Ai, mano, mano. Eu não confio mais em nada que eu penso, velho. Eu vou literalmente pra acertar. Eu vou ter que ver. Eu vou ter certeza do negócio. E eu vou ter que chutar errado. Porque eu olhei e falei, mano, isso é muito uma foto de casal. Aí, isso aqui eu só erro. Aí, errei mesmo. Isso aqui é namorado. Isso aí é namorado. Logo, irmãos. Eu vou no namorado. Eu vou no irmãos. Mano, a carinha deles não é muito diferente uma da outra. Isso aí é muito foto de namorado. Então eles são irmãos. Eu vou no namorado, mano. Não vou mudar a minha opinião, não. Yes! Yes! Cara, eu não tenho... Yes! Mano, eu acertei um até agora. Nossa, esse aí é irmão. Nossa, o olho é idêntico, mano. Então eles são namorados. Esse eu vou ter que ir no irmão. O formato do olho e a cor é igual, mano. Cara, eu errei todos. Eu acertei um. Caralho! Parece aquela novela do Félix. Não era o Félix, que tinha o irmão gêmeo? Sim, que era ele também. Exatamente! Mas acho que isso aqui é namorado. Mano, isso aqui é namorado, certeza. Eu vou confiar em ti. Eu acho que ser namorado também. Namorado, namorado, 100%. Aê! Fiquei bom. Peguei. Peguei o esquema. Vou ganhar a ponta, é só o único que tu fala. Mas daí eu vou ganhar de qualquer coisa. Isso é verdade. Isso aqui é irmão. Isso aí é irmão. Irmão, irmão. Isso aí é irmão. Eles são igual, ô meu Deus. Só muda a cabeça e o cabelo. Mas a galera tá achando que é irmão. Mano, eu tô... Eu tô... Eu não sei nem falar. Como que existe a possibilidade de duas pessoas tão parecidas se encontrar... E se amar? Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Vou botar o Coupa no site agora. Caralho! Só no Drip? Mó carinha de Adriano. Mas esse aqui tá na dúvida. Questão num barco. Parece um rolê romântico. Parece um rolê romântico pra caralho. Parece uma foto que um rapper tiraria com a sua mulher. Então é verdade? Um rolezinho de namorado e namorada. Mas no passado a gente achava que eles eram namorados. Eles eram irmãos e eram namorados. Então vamos chutar irmão? Vamos. Ó, a galera votou dating. É irmão, é irmão. Deu certo. Yes, porra! Deu certo. Mas é muito esquisito, cara. Mano, como é que pode, né, cara? Ó, se isso é casalzeira. Certeza. Ah, agora eu fiquei na dúvida. Eu vou te falar que é irmão. Me passou a Vibe Brothers. Tu quer ver tu quebrar a cara agora? Quero ver, quero ver. Quero ver, me prova. Falei, eu falei, eu falei! Tu falou que a gente era irmão. Ah não, eu comemorei, mas eu errei! Não! Esse vídeo tá muito confuso, cara. Eu comemorei pra caralho, cara. Nossa, que vibe esquisita essa foto, mano. O cara tem o rosto do troll face. Tá vendo? Tu tá vendo o que eu tô vendo? Que vibe errada essa foto. Se as backrooms fossem uma pessoa, ia ser esse cara. Não sei, ela me deu um desconforto. Esse cara realmente parece o troll face. Esses dois são irmãos. Só sei se esse é o cara mais cabaço da voz da terra. Nossa, o Noy debulhou o cara. Coitado dele, mano. Tadinho do cara. Desculpa, mano. Não se faz isso na internet. Olha o jeito que ele pega a Tazinha. Tazinha bonitinha. Ah, mano, a gente vai errar todos mesmo, cara. A gente acertou só o... Caralho, cara. Não sei que o Noy acreditou no troll face, mano. É óbvio que ele engana a Noy. Caralho! Não sei, mas os dois são gostosos. Os dois me amassavam fácil. Mano, que gente linda. O que é isso? O olho deles é de gato. Tá vendo que é riscadinho? Doidão, isso aí é fake. Não existe, isso aí é folclore. Só porque a gente acha que o irmão vai ser namorado. Não, eu acho que é namorado. Então. Nossa, não sei, mas isso chega a me arrepiar. Eu acho que é namorado. Namorado, porque eu acho que é irmão. Nossa, o cara também é gostosão, mano. Olha esse olhar de 47. Apareceu um placar contrário. Vai ser namorado, vai ser namorado. Yes! Ufa! Uma galera acertou. O cowboy! Pô, se isso aí não é namorado, eu tô louco. Eles são identiquinhos. O cara é cowboy, pô. Não tem como. Sweet home Alabama. Nem sabe o que acontece lá, né? Eu sei. Então eu acho que qualquer coisa acerta. Logo mistério. Rapaziada, essa piada nunca existiu. Ao que aparecer... Acertamos, pô! Sweet home Alabama. Esse foi o Simblings or Dating. Eu tô um pouco transtornado. Acho que esse vídeo me fez um pouco mal. Não era pra ser tão difícil acertar esse tipo de coisa, tá ligado? Quem gostou do vídeo, deixe seu like, deixa seu comentário. Se inscreve lá no canal do Bilal, ele tá postando vídeo todo sábado, né? Todo sábado, às 6 horas. Também não esquece de me seguir nas redes sociais pra sempre saber quando tá saindo o vídeo. Arroba o meu, você deu no Twitter e Gustavo, você deu no Instagram. E é isso. Fala a frase final. A VidaCobra é nóis. E aí